Salve, salve, rapaziada. Todo mundo sabe que eu sou viciado em futebol aqui no computador e saiu a nova season desse ano, agora, 2025, 2024, 2025, do PES aqui, ó. E com algumas inovações. Por exemplo, o que eu mais fiquei aqui curioso foi dessa configuração de assistente automático de inteligência artificial. Testei duas partidas, não gostei muito, eu acho que isso é mais para os nubes, mais para os moleques que começam a jogar, sei lá. Ou é que eu não estou acostumado ainda, mas eu não curti muito não. Então, para você adicionar ela, você vem aqui, ó, em extras, configurações do jogo, controle, vai no controle que você usa e vai em configurações detalhadas. Aí, aqui, ó, você vai ver assistente, assistência inteligente, ligado ou desligado. Eu vou deixar, eu vou jogar mais uma partida com ela ligada para ver. O resto, deixo tudo normal, tranquilo. Tipo de mudança manual, não, 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 pronto, pronto. Isso foi uma das novidades dessa nova atualização. E acho que mexeu também um pouco no cabelo dos jogadores, deixou mais atual agora por um momento, né? Aí, passe de partida, também tem aqui, não tem nada de novo. E aqui, ó, mais habilidade. Isso foi, isso eu achei legal também, ó. Aqui você pode fazer alguns desafios para você receber os prêmios, certo? Ó lá. Isso não tinha, isso aqui eu achei bacana também. Como tem os pênaltis lá, agora tem, ó lá, pressione o adversário com um A e recupere a bola. Vamos lá. Ó. Recuperei a bola. Passei, ó. Concluído, com sucesso. Pressione o adversário com um A e recupere a bola com um A. Não consegui, tomei. Tendi um gol. Vamos de novo. Pronto, agora tomei. Pronto. E aí você vai ter uma série, uma série de desafios aqui, ó. Para você completar em go play, para poder evoluir teu time. Achei bacana também. Na partida não mudou nada. Também não mudou nada. Eventos também não mudou nada. Aqui o jogo com assistência. Você quer jogar com o seu parceiro. Várias pessoas você tem aqui, não mudou nada também. Entrou alguns, inclusive até peguei ele, peguei o Evair aqui em contrato. Entrou alguns jogadores novos. Deixa eu ver aqui que aquilo ali não tinha. Técnicos, deixa eu ver se entrou alguma coisa. Não, também não. Pacotes, deixa eu ver se entrou algum pacote também não. De La Fuente, Stoicovich. Jogadores especiais. Entrou aqui o Magic Dribbler. Ó, saiu até goleiro aqui, hein? Estou precisando de um goleiro bom. E aqui também não mudou muita coisa, não. Graficamente também não mudou nada. Já recebi alguns jogadores aqui. E é isso. Vou ver aqui, mais uma vez, configurações do jogo. Controle, configuração 1, configuração 1. Assistência ligada. Eu vou deixar ligada mais um... Não, eu vou deixar desligada. Eu já vou pegar pra capar lá. Deixa eu dar uma olhada aqui na liga. A liga tá facinha, meu. Peguei dois caras agora e... Um foi 7x0, o outro foi... 3x1. Partida. Aqui na liga. E já tô lá com 6 pontos, 2 vitórias. Certo? Bom, eu vou atualizar meu canal com algumas partidas. É só pé, só agora jogar futebol. Hoje em dia é só jogar futebol. Já tive servidor de RP, Minecraft, mas hoje é só futebol. Então é isso aí. Não deixe de que se eu te ajudou. Não deixe de curtir. Não deixe de dar o like. Não deixe de seguir o canal. Que vai rolar várias atualizações. Várias, várias atualizações no mundo dos games. Valeu? Valeu. Várias, várias atualizações no mundo dos games.